A autonomia do Mi BR, né, ela foi sendo drenada aí nos últimos rounds pela Imperial, e aí tem dois, é pezinho, ele tá dando pezinho pro homem da K, o Exit, e aí o cameraman tá no cara de baixo, né? Nossa! 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 Mais uma? Que isso? Caramba, a gente falou que faltou molotov na outra, né? Tá aí, toma sua molotov. Olha a pedra! Fogo na Babilônia. Caramba, pegou fogo, bomba inteira aí, legal. Caramba, velho. Fala, galera. Clipado horrível aqui. Nos primeiros meses monetizados, eu fiz mais de 1.500 dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet, YouTube sem desaparecer, confere o primeiro link na descrição. Abraço!